A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos Este é o programa Mediunidade e Obsessão Estamos estudando juntos o livro Reencontro com a Vida Autor, o Espírito Manuel Fluminense Miranda Psicografia de Edivaldo Pereira Franco Hoje vamos estudar o capítulo 5 Em que Manuel Fluminense Miranda escreve A reunião mediúnica processava-se em clima de consolo aos desencarnados Que ainda se mantinham sob os efeitos dos transtornos e distúrbios mentais E emocionais da existência terrestre A noite de 8 de junho de 2001 em Londres, Inglaterra Enquanto eram orientados carinhosamente pelo dirigente O nobre benfeitor escreveu a mensagem que segue Sob o título Obsessão, Idiotia e Loucura Analisando-se com lógica e serenidade O extraordinário fenômeno da transfiguração de Jesus no Monte Tabor Diante dos Espíritos Moisés e Elias Constatava-se haver sido esse momento incomum O de uma reunião espírita de caráter mediúnico É verdade, meu caro ouvinte Essa passagem do Evangelho refere-se a uma reunião mediúnica ao ar livre Diante dos três discípulos convidados para o cometimento superior Pedro, Tiago e João Que serviram de suporte auxiliar Para a exteriorização do ectoplasma O mestre se lhes apresentou na plenitude do Espírito Fulgurante e puro Dialogando com o excelente legislador do povo hebreu E do seu abnegado profeta Que até a pouco Estivera reencarnado como João Batista O precursor do seu ministério E que fora decapitado Por ordem do governante Herodes Antipas Mas, meu caro ouvinte Você sabe o que é o ectoplasma? Vamos esclarecer esse conceito Esclarecendo o conceito O ectoplasma é a parte de consistência gelatinosa Localizada no exterior do citoplasma De todas as células do corpo físico E composta pelo líquido citoplasmático No espiritismo Concebemos ela como uma substância perceptível à visão Que é capaz de ocasionar a materialização do espírito Essa substância que flui para fora do corpo humano do médium O ectoplasma E no caso médium de efeitos físicos Através da sua manipulação Seja pelo inconsciente Ou por inteligências externas Encarnadas ou desencarnadas Ocorrem fenômenos de ordem de efeitos físicos Incluindo a materialização Ou ectoplasmia Que pode ser parcial ou completa Verdadeiro intercâmbio mediúnico De natureza superior Ali se apresentou Quando Moisés Que tivera o cuidado Em advertir Os hebreus A respeito das comunicações espirituais Recomendando-lhes A não evocação dos mortos Conforme vinha fazendo O mesmo Em referência a consultas Com adivinhos e feiticeiros Retornava a ele mesmo Da vida abundante Para confirmar Essa realidade do ser eterno Através da sua comunicação Que demonstra de maneira inequívoca A sobrevivência da vida à morte E Elias Igualmente Passada a rude prova Da decapitação Em que se recuperara Da intolerância E dos terríveis crimes praticados Contra os adoradores E sacerdotes do Deus Baal Nas margens do rio Kisson Ressurgia Esplendente em beleza e em luz Reverenciando o Messias de Israel E guia de toda a humanidade O santuário para o eloquente intercâmbio Foi a natureza em festa No alto de um monte Longe do bulício E da perturbação Das mentes em desalinho Afim de que fosse repetido no futuro Em homenagem ao seu feito Entre o espanto e admiração Os discípulos humildes Deslumbraram-se com o acontecimento E o anotaram Transmitindo a posteridade Sem mais amplos e profundos detalhes Do que representava uma proposta importante Para o futuro das criaturas No que diz respeito As comunicações espirituais Um grande silêncio Pairou até hoje Em torno do diálogo Havido entre o mestre E os seus visitantes Desencarnados No entanto O fato extraordinário Assinalou em definitivo A ascendência de Jesus Sobre todos os espíritos da terra E o seu poder em relação aos mesmos Ainda não terminaram o encantamento Quando ele convidou os companheiros A descerem a planície Onde se encontravam as criaturas Atordidas e sofredoras Ao fazê-lo Ainda limbado De mirífica luz Foi solicitado por um pai aflito Afim de que curasse o seu filho Que um espírito o tomava Fazia-o convulsionar Até babar sangue E ninguém conseguia curá-lo De imediato Apresentando que nem mesmo Seus discípulos o conseguiram Por faltar neles A autoridade moral Indispensável Em relação ao comunicante atormentado Sem delongas Porque ainda permanecia Na vibração da atividade mediúnica O Senhor expulsou Com energia e misericórdia O perturbador inclemente Devolvendo o rapaz Antes enfermo Ao seu pai Agora perfeitamente saudável E jubiloso Todo esse episódio Encaixa-se com perfeição Nos moldes de uma atual Sessão mediúnica de desobsessão Na qual o amoroso psicoterapeuta Advertiu o hóspede invisível E atuante Tomado de impiedade E insânia mental Que cedeu Abandonando seus propósitos infelizes Ante a sua autoridade em comum Referta de conhecimento E de amor O jovem Que convulsionava Como se fosse vitimado Por transtorno epiléptico repetitivo Era vítima de ruas de obsessão espiritual Que a sabedoria e a misericórdia de Jesus Reverteram a paz e a calma A saúde e a observância dos deveres Em relação à vida Guardadas as proporções A mesma ocorrência Tem lugar nas reuniões de desobsessão Quando após serem ouvidas As orientações dos mentores espirituais Procedem-se às terapias liberativas De obsessores E de obsidiados Mediante a palavra repassada de bondade E conhecimentos do doutrinador Convocando o perseguidor ao perdão E a caridade Ao mesmo tempo Ensejando-se recuperação e paz Então vemos aqui a função Do dialogador Também chamado doutrinador Para estabelecer o concurso de estímulo A reconsideração dos valores do comunicante Sempre convidando a libertação pelo evangelho Esse distúrbio da obsessão Difere bastante daqueles de natureza orgânica Que produzem a idiotia e a loucura Então nesse ponto aqui do texto Nós vamos ver Que o mentor vai adentrar Ao título proposto do capítulo Porque até então ele vem mencionando As obsessões de um modo geral É relacionadas a subjulgação Sendo que agora Ele vai falar Que algumas diferem da natureza orgânica E produzem então Desalinho mental Como a idiotia e a loucura Em todos esses casos Porém Encontram-se espíritos enfermos Aqueles que estão reencarnados Endividados Perante as leis cósmicas Em processos graves De provações dolorosas Ou expiações reeducativas Na obsessão Encontra-se atuante Um agente espiritual Que se faz responsável Pelo transtorno reversível No entanto Nos casos em que o ser Renasce Sob o estigma da idiotia Ou chancelado pelos fatores Que propiciam a loucura Os seus débitos E gravames São de tal natureza grave Que imprimiram no corpo O látego E o presídio Necessários Para sua renovação moral Desde o momento Da reencarnação A consciência culpada E os sentimentos Em desordem Imprimiram Nos equipamentos Orgânicos E cerebrais As deficiências De que o endividado Tem necessidade Para reparar Os males Anteriormente praticados Desde quando Portador de inteligência E mesmo de genialidade Delas se utilizou Para a alucinação No prazer exorbitante Em prejuízo De grande número De pessoas Outras Que lhe experimentaram A crueldade A intemperança A indiferença Malbaratando O patrimônio superior Que a vida Lhe concedeu Para multiplicar Os talentos De que dispunha Volta agora Ao órbito terrestre Para espiar Passando pelos Sítios tormentosos Da falta De lucidez E com limitação Mental Encarcerado Em equipamentos Que são incapazes De lhe permitir A comunicação Com o mundo exterior Sitiado em si mesmo Sofre as consequências Da hediondez Que se permitiu Padecendo Rudes aflições Pela impossibilidade De agir Com segurança E desenvoltura Então aqui o mentor Está nos trazendo A informação De que Essa necessidade De expiação Que o espírito Vai se encontrar Limitando-se A um corpo físico Que apresenta Uma lesão Que o incapacita De esterilizar-se Com o mundo exterior É resultado Da condição natural Dos próprios recursos Que o distanciaram Da justiça divina De suas leis E de seus recursos naturais Para a saúde Do espírito Então Esse é diferente Do processo obsessivo De conexão Com o corpo orgânico Porque o próprio Perispírito Reencarnante Já vai resultar Na formação Do novo corpo físico Esses moldes Estabelecidos Por todas Essas atitudes Equivocadas Em encarnação Anterior Vamos continuar Com esse raciocínio Já já No próximo bloco Participe do programa Mediunidade E obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail M-E-O Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp Nove Oito Quatro Oito Meia Sete Meia Três Três Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E Obsessão Caríssimos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Para o segundo bloco Do nosso programa de hoje Onde estamos abordando O capítulo 5 Do livro De Manuel Flamengo de Miranda Reencontro com a Vida Psicografia De Edivaldo Pereira Franco Obsessão Idiotia E Loucura E o mentor Está fazendo A diferença Entre os processos De subjugação Em que é uma Obsessão Muito grave De conexão Com as funções Motoras E autonomia Do corpo Do encarnado Quando a obsessão É do desencarnado Para com o encarnado Fazendo essa distinção Já Com a condição Congênita Do reencarnante Que traz Do perispírito Recursos De comprometimento Com as leis divinas Por desvarios morais Do passado Causando alteração Perispiritual Que vai registrar-se No corpo físico e carne Causando lesões Orgânicas Cerebrais Gerando assim As predisposições Para a idiotia E a loucura O corpo Atingido Pelos fatores Endógenos Hereditariedade Sequelas De enfermidades Infecto-contagiosas De que se revestiu O espírito Por sintonia Vibratória No momento Da reencarnação É resultado Da utilização De genes Com características De formadas Não havendo Possibilidade Então De recomposição De restauração Da saúde mental Do equilíbrio Psíquico Então veja que informação Muito interessante Para nós entendermos Que não existe Uma imposição Da hereditariedade Como um recurso Determinante Como uma combinação Aleatória Dos genes Mas sim Uma conexão Vibratória Do perispírito Que vai Encontrar Essas células Já nas condições De deformidade Como atrações Em função Da sua própria natureza Então não é a matéria Que determina A idiotia Não são Os genes Não é a genética Responsável Mas o espírito Que vai estabelecer Essa conexão Por afinidade Atrativa E portanto Configurar Esse corpo Em função Da condição Em que se encontra O seu perispírito Eis aí a justiça divina Meu caro ouvinte No entanto Resgatando Os males Ainda preponderantes Na sua economia moral Adquirirá Harmonia Que lhe facultará Futuros Cometimentos Cometimentos Felizes Mediante Os quais Contribuirá Em favor Da ordem E do desenvolvimento Intelectual Moral E espiritual De si mesmo Assim como Da sociedade Nada se perde Ou se confunde Na contabilidade divina Que estabelece Os procedimentos Espirituais Futuros De acordo Com os investimentos Realizados Por cada ser humano Durante a sua Vilegiatura Carnal Quando as obsessões Se fazem Prolongadas E o paciente Não se dispõe A recuperação Ou não a consegue A incidência Continuada Dos fluidos Deletérios Sobre os neurônios Cerebrais Termina por Produzir Afecções E distúrbios De grave porte Que se tornam Irrecuperáveis Desse modo As obsessões Podem conduzir A loucura A idiotia E essas Por sua vez Serão ampliadas Por influências Espirituais Perniciosas Que são realizadas Pelos adversários Do enfermo Que se utilizam Da sua incapacidade De autodefesa Para os desforços Infelizes Nos quais Se comprometem Por sua vez Com a própria Consciência Então também Existe esse caso Em que instalada Obsessão Continuada E a permanência Da incidência Desses fluidos Deletérios Estabelecem Alteração Física Dos neurônios Acarretando Então Nas mesmas Características Da idiotia E da loucura Tornando-se Física Também Jesus Penetrou O mundo Sombrio Que envolvia O jovem Obsesso E detectou O agente Da enfermidade Que o Estigmatizava Conseguindo Liberá-lo Para que pudesse Dar curso A existência Física Com os Equipamentos Da lucidez E da consciência De maneira Digna E produtiva Afim De que Lhe não Viesse Acontecer Nada Pior Conforme Assinalavra Sempre Após As curas Realizadas Isto Porque Cada um É o Responsável Pelos Seus Atos Dos Quais Se derivam A saúde Ou A enfermidade O Bem Ou Mal Estar Obsidiados Existem Que Logo Se recuperam Da ação Perniciosa Que sofrem Voltam Aos Mesmos Sítios De antes Atraídos Pelo Atavismo Vicioso Não Corrigindo As imperfeições Morais Que os Assinalam Até que Se tornam Vítimas Novamente Se não Dos antigos Adversários Mas de Outros Espíritos Levianos Mesquinhos Que Neles Encontram Campo Apropriado Para Vampirizações Mentais E Despalteiros De outras Expressões Degradantes Qualquer Distúrbio Na área Do comportamento Emocional Mental Ou Físico Tem o Propósito De alertar O Espírito Afim De que Analise Os Fatores Que São Propiciatórios A Esse Desencadeamento Procurando De Imediato Corrigir A Deficiência Ou A Malversação De Valores Assim Fluindo Da Oportunidade Feliz De Evitar Gravamos Maiores Não Obstante Reduzido É O Número Daqueles Que Se Dão Conta Do Processo Desen 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 Desenvolvimento Procurando Justificar As Ocorrências Penosas No Seu Início Com Reflexões Exclusivamente Materialistas Distante De uma Atitude Preventiva Moral Que Poderia Interromper O Fluxo Do Desequilíbrio Em Face Da Transformação Que Fosse Operada Facultando A Alteração Do Ritmo Vibratório Do Perispírito Encarregado De Conduzir A Energia Ao Organismo Em Todas As Células Através Da Circulação Do Sangue Que Lhe Serve De Veículo Material Desse Modo As Obsessões Na Sua Fase Inicial Antes Da Tragédia Da Subjugação De Mais Difícil Reequilíbrio Tem Caráter Provacional Enquanto Que A Idiotia Loucura Estão Incursas Nas Expiações Redentoras Através Das Quais O Espírito Calceta Desperta Para Compreensão Dos Valores Da Vida Enriquecendo Se De Sabedoria Para Os Futuros Comportamentos Assim Mesmo Nos Casos Dessa Ordem A Contribuição Psicoterapeuta Terapêutica Do Espiritismo Através Da Bioenergia Da Água Fluidificada Da Doutrinação Do Paciente E Dos Espíritos Que Possivelmente Estarão Complicando O Desequilíbrio A Oração Fraternal E Intercessória São De Inequívoco Resultado Saudável Proporcionando O Bem-Estar Possível E A Diminuição De Sofrimento Do Paciente A Ambos Encaminhando Para A Paz E A Futura Plenitude E Chegou A Hora Meu Caro Vinte De Você Receber A Mensagem Ao Seu Coração Mensagem Ao Coração Do Livro Religião Dos Espíritos Psicografia De Francisco Cândido Xavier Editora Da Federação Espírita Brasileira Pelo Espírito De Emmanuel O Título Alienação Mental Enquanto O vício Se nos Reflete No Corpo Os Abusos Da Consciência Se nos Estampam Na Alma Segunda Modalidade De Nossos Desregramentos É Assim Que Atravessam As Cinzas Da Morte Em Perigoso Desequilíbrio Da Mente Quantos Se Consagram No Mundo A Crueldade A Injustiça Furtando A Segurança E A Felicidade Dos Outros Fazedores De Guerra Que Depravaram A Confiança Do Povo Com Pessohento Apetite De Sangue Ouro Legisladores Despóticos Que Perverteram Autoridade Magnatas Do Comércio Que Segregaram O Pão Agravando A Penura Do Próximo Profissionais Do Direito Que Buscaram Torturar A Verdade A Do Crime Expoentes Da Usura Que Trancafiaram A Riqueza Coletiva Necessária Ao Progresso Artistas Que Venderam A Sensibilidade A Cultura Degradando Os Sentimentos Da Multidão E Homens E Mulheres Que Trocaram O Templo Do Lar Pelas Aventuras Da Deserção Acabando No Suicídio Ou Na Delinquência Encarceram Se Nos Vostes Da Loucura Penetrando Depois Na Vida Espiritual Como Fantasmas De Arrependimento E Remorso Arrastando Consigo As Telas Horripilantes Da Culpa Em Que Se Lhes Agregam Os Pensamentos E A Única Terapêutica De Semelhantes Doentes É A Volta A Os Bersos De Sombra Em Que Através Da Reencarnação Redentora Ressurgem No Vaso Célula Preciosa De Tratamento Na Condição De Crianças Problemas Em Dolorosas Perturbações Todos Vós Desse Modo Que Recebeste No Lar Anjos Tristes No Eclipse Da Razão Conchegai-os Com Paciência E Ternura Por Quanto São Quase Sempre Laços Enfermos De Nosso Próprio Passado Inteligências Que Dê Certo Auxiliamos E Refletidamente A Perder E Que Hoje Retornam A Concha De Nossos Braços Esmolando Entendimento E Carinho Para Que Se Refassam Na Clausura Da Da Inibição Da Idiotia Para A Benção Da Liberdade E Para Glória Da Luz Meus Caríssimos Ouvintes Que Todos Recebam A Luz De Nosso Senhor Jesus Cristo E O Fortalecimento Moral Para Que Não Nos Permitamos As Consequências Graves Dos Processos Obsessivos E Nem Das Reencarnações Compulsórias Nas Expiações De Reparação Também Gravíssimas Busquemos o evangelho de Jesus Como Norte E Sentido De Vida Hoje E Para Tudo Sempre Um Grande Abraço E Até O Próximo Programa A Rádio Rio De Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão